Só do canal A Torre estamos aqui com o Iorra Iorra, bela partida, entrou no segundo tempo, muita movimentação E aí Iorra, chance de ser titular cada vez mais, hein Iorra? Ah, o objetivo é esse, como eu falei, na minha volta Não voltei pra compor, voltei pra ajudar, pra ser protagonista E sempre que eu estiver em campo eu vou buscar isso Feliz por estar tendo oportunidade, mas ainda não satisfeito, tem muito a evoluir E acredito que no decorrer do tempo a gente vai conseguir evoluir Vou conseguir fazer gols da assistência e ajudar o time Muito obrigado Iorra, valeu